Vitória, melhora na tabela, vaias, recado do Medina pra direção. Vamos falar sobre o Internacional agora, fica comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Vamos falar um pouco do Internacional, né? Olha, primeiro desculpa porque no domingo dei uma segurada, dei uma descansada, precisava, né? A semana passada foi muito complicada, cobertura bem intensa, né? Com muito conteúdo, muita apuração, então precisava dar uma descansada nesse final de semana, até porque tudo agora é presencial, né? Os treinos do Inter foram abertos, as coletivas agora também já são presenciais e vou estar muito lá no Parque Gigante pra vocês, no CT Parque Gigante, pra trazer tudo que acontece pra vocês. Então, precisava dar uma descansadinha, não fiquem chateados, beleza? Continua dando teu like, compartilhando os conteúdos aqui, compartilhando o canal, te inscrevendo, são 5 mil inscritos. 5 mil inscritos em menos de 20 dias. Eu tô muito feliz mesmo com a repercussão e com essa troca com vocês, beleza? Vamos falar um pouquinho então do Internacional e a Imoré. Também vamos projetar o Clássico Grenal, vamos falar um pouquinho dos recados que o Cacique Medina mandou a direção, né? Primeira vez que o Cacique Medina fala, depois de toda aquela ronha, depois da vitória do Globo sobre o Inter e da desclassificação vexatória na Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso. Primeiro de tudo, vaias no Beira-Rio. Olha, o Inter ontem não teve um público tão expressivo, né? A gente tava ali com os pagantes, 3 mil e pouco. No fim, deu 5 mil no total do público no Beira-Rio. Mas me parece que a torcida não aguenta mais. A torcida, ela tá de saco cheio com alguns jogadores, principalmente jogadores que não vêm desempenhando há um bom tempo, que é o caso do Dourado, o caso do Cuesta, o caso do Moisés e principalmente o caso do Edenilson. Antigamente, há algumas semanas, há alguns dias, o Edenilson ainda era poupado. O Edenilson ainda era poupado das críticas e tinha muitos defensores. Porém, dessa vez, a coisa foi mais forte, foi mais grave pra com o nosso jogador de seleção brasileira, né? Foi o próprio Alessandro Barcelos que falou sobre isso na semana passada. Foi chamado o Edenilson de pipoqueiro, tá? E muitos palavrões, né? Muitos palavrões em direção ao camisa 8. Em determinado momento, a torcida chegou a cantar Edenilson, usão, pede demissão, né? E eu acredito assim, ó, que se a gente for olhar, o jogador pegava na bola e vinha a vaia. O jogador pegava na bola e vinha a vaia. Eu acho que isso vai ser uma constante agora nos próximos jogos, principalmente, principalmente, se o time não tiver melhora, se os desempenhos pessoais, individuais, também não forem melhor. Porque ontem, por exemplo, no domingo, lá no Beira Rio, quando o jogador dava um carrinho, Maurício deu carrinho, Bustos deu carrinho, em algum determinado momento, o próprio Lisieiro, ele era muito aplaudido. Ou seja, o torcedor não quer só a beleza, não quer só a proposição do jogo, ele quer raça e ele quer honra na camisa também. Então, eu acho que começa por aí. Agora, vaias e o D'Alessandro. Ó, eu, pelo menos, não entendi que o D'Alessandro tava brigando com a torcida. Eu acho que o D'Alessandro, ele tem um tamanho dentro do íntimo, e ele sabe o tamanho que ele tem, e, principalmente, ele sabe que, a partir desse tamanho, ele pode conversar com o torcedor e pedir pra amenizarem um pouco as críticas. Não é a primeira vez que ele faz, não é a primeira vez que ele vai fazer, e não vai ser a última vez que ele seguirá fazendo. Vocês podem ter certeza disso, porque ele é um cara muito de grupo. Ele é um cara muito de grupo, ele tá sempre defendendo o grupo, ele respeita muito a torcida, e a torcida respeita ele. Justamente por isso, ele acredita que ele pode conversar com o torcedor. E pro, olha, eu vou dizer o seguinte, pro D'Alessandro falar com o torcedor, pra vocês entenderem como tava forte a situação das vaias, o D'Alessandro chamar o cara e dizer, chamar a torcida e dizer, bah, ô, segura um pouco, é porque tava pesado. Inclusive, quando eles foram lá aquecer, pertinho da torcida, ali naquele reservado, depois ali na maneira de descanteio, perto da Popular, os torcedores desceram junto à divisória do gramado ali e começaram a descascar Moisés, Dourado, enfim. Olha, foi bem forte mesmo o protesto, tá? Então vamos lá. O Medina falou pela primeira vez, né? O Medina falou pela primeira vez desde a derrota pro Globo e a desclassificação no Copa do Brasil. Na sexta-feira, o presidente Alessandro Barcelos deu uma luz alta nele, dizendo, né, que ele tem total liberdade pra mexer no time, que ele tem total liberdade pra fazer o que ele bem entender e a carta branca, né, que chegou a mencionar. Porém, ontem também o Medina mandou um recadinho à direção, mandou um recadinho à direção e eu espero que vocês tenham entendido. Porque, por exemplo, ele disse o seguinte, ó, que ele colocou o Lisieiro, que ele colocou o Maurício, Tyson, Edenilson, Gabriel, os laterais com profundidade, por exemplo, o Bustos e o PV, né, mas que faltou terminar as jogadas. Ou seja, ele já não escalou o Wesley Moraes, ele escalou o David, que não é centroavante de ofício improvisado, e com isso, ainda assim, o Internacional teve problema pra finalizar. Ele tentou uma alternativa, é o que ele quis dizer, né, Ou seja, o Inter precisa de jogadores mais matadores, o Inter precisa de jogadores de maior agressividade no ataque. E aí, eu vou dizer pra vocês que o Inter vai atrás de um centroavante. Pode ter certeza, não só pela fala do Medina, mas pelo que tá correndo nos bastidores, tá? Não esqueçam que o Brax tava atrás de pontas e também de centroavantes, jogadores que pudessem ser versáteis. Mas, eu vou dizer pra vocês, eu não me surpreenderia se novos nomes aparecessem agora e eles não fossem nomes que o Paulo Brax tava negociando. Justamente até pra não chegar e ficar mal, né? Porque se o Brax saiu, era um problema, né? Não tinha como fazer as... Ele não conseguia fazer as... Concluir as... As negociações. Então, eles não vão chegar lá e concluir as negociações do Brax pra justamente, de repente, dar até uma certa moral pro ex-executivo, tá? O Granal tá com o time definido? O Granal tá com o time definido? Vai jogar o Bustos? Porque, olha só, o Bustos saiu com o Câimbras. O Bustos saiu com o Câimbras no jogo de ontem lá contra o Aimoré. O PV, que saiu colocando a mão na coxa pra entrar o Moisés. Aí vai entrar o Moisés, que teve ontem uma vaia... Olha, na boa, me lembra, eu acho que só a questão do Fabrício, basicamente. Uma vaia daquele tamanho, tá? Medina foi chamada de burro, inclusive, né? E eu falei sobre isso no meu Twitter. Eu não tava querendo que ele não escalasse o Moisés, mas que ele pegasse e preservasse, não só o jogador, mas o momento da equipe. Tanto que o D'Alessandro pede pra baixar as vaias, né? O D'Alessandro pede pra baixar as vaias. Por quê? Porque as vaias já tinham cessado. As vaias estavam praticamente nulas, já tinham diminuído, porque o Inter tava ganhando, o Inter tava na frente e tal. Então, ele tava buscando o jogo. Ele podia ter preservado o jogador e preservado até a sua equipe. Entendido o momento da arquibancada e não ter chamado o Moisés. Improvisava, sei lá, o Cuesta, botava o Gustavo Maia, jogava com três zagueiros, enfim, não é essa a questão. A questão é entender o momento que tava passando o time dele no Oberahill, tá? Então, assim, e agora? O David vai ser o centroavante? Wesley Moraes? Entrou ontem, foi lamentável, né? Mais um jogo que a gente não vê ele. O que a gente conseguiu ver hoje até agora, até o momento, é um jogador que tromba em todo mundo, faz faltas, em exceção, recebe alguns amarelos bobos e fez um gol de pênalti. Esse é o centroavante que, teoricamente, deveria jogar, né? Porque veio da Premier League, veio do Aston Villa, deveria saber jogar, deveria, pelo menos, conseguir fazer um pouco mais do que fez até hoje com a camisa do Inter, tá? Maurício, Maurício, saiu do jogo não só aplaudido, mas chegou a dar camisa para os torcedores na hora ali, que os torcedores ficavam na boca do turno pedindo camisa dele. Ganhou uma moral, não só agora no jogo, mas também lá na quinta-feira, quando ele pegou, depois da quinta-feira, né, da desclassificação da Copa do Brasil, ele pegou e fez parte do grupo, foi falar na coletiva, deu cara a tapa e tudo mais, ganhou uma moral, tá? Então, eu acredito que o time está praticamente definido, a única diferença vai ser se vai entrar talvez o Mendes na vaga do Caique e lá o Moisés na vaga do PV na esquerda. Eu acho que o time vai ser basicamente do Grenal agora na quarta-feira, 21 horas do Beira-Rio, vai ser basicamente o time que jogou contra o Aimoré, tá? Por último, diretor de futebol, diretor de futebol, tá? O Internacional, que disse que vai dar um diretor de futebol para o Emílio Papaleuzinho, vice de futebol, né, que se manteve no cargo mesmo até após toda essa pataquada do Inter no início do ano, hein? Vai ganhar esse diretor de futebol e um nome já desponta, que é de Felipe Becker, do Convergência Colorada, que hoje é um diretor da base, trabalha lá com o Sub-20 do Inter, junto ao Felipe de Oliveira, junto ao Alemão Milano, né, que também é conhecido aí dos colorados nas redes. Então, esse nome surge forte para ser o diretor profissional, agora, de sair lá de Alvorada e vir para o CT Parque Gigante, tá? Tem já, tem já grupos políticos pleiteando uma vaga no vestiário, tá? O povo do clube já entrou em contato com o pessoal lá da direção, da gestão, pedindo uma possibilidade de entrar no vestiário e ser da direção de futebol. Lembrando que o povo do clube não é um dos movimentos da aliança, né, do presidente Alessandro Barcelos e com certeza vai dar muito pano para a manga esses debates aí de quem vai ganhar a diretoria de futebol, beleza? Cara, vou te pedir mais uma vez, ficou até aqui, ficou até este momento, ficou até o final, então deixa teu like, compartilha essas informações aqui do Internacional e vamos junto porque a nave, ó, tá decolando, 5 mil inscritos e eu agradeço demais a parceria de vocês, beleza? Valeu, galera, forte abraço, tchau! 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 Tchau!